Sejam bem-vindos a Maclera Academy! Eu sou o Lucas Micheluzzi, diretor técnico da Maclera e nesse vídeo vamos falar sobre hidrótopos. Quando estamos desenvolvendo produto, na grande maioria das vezes, os desafios com que a gente se depara tem a ver com solubilidade. O produto separa, turva, cristaliza, emulsões separam ou então não ficam completamente translúcidas. Em diversas ocasiões, não temos como ajustar a fórmula simplesmente alterando as relações entre os componentes. Precisamos adicionar algum ingrediente que resolva esse problema. Algumas vezes pode até ser um solvente, um álcool ou um glicol, por exemplo. Mas na esmagadora maioria das vezes, a melhor solução é o uso de um bom hidrótopo. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse tema. Hidrótopos, de forma bem simples, são produtos capazes de aumentar a solubilidade da formulação. Os mais conhecidos são o chileno sulfonato de sódio, comeno sulfonato de sódio e butil glicol. E o que eu gostaria de ponderar aqui é que, na verdade, existe uma diversidade de outros hidrótopos mais eficientes. Cada sistema e cada necessidade vai exigir uma natureza de hidrótopo distinta. Por isso, vou exemplificar aqui alguns casos, aqueles que geralmente são mais críticos, para mostrar algumas opções que podem resolver muito bem alguns problemas que tu pode estar enfrentando aí na tua rotina. A primeira situação são os produtos com alta concentração de ácido sulfônico. Veja aqui esse exemplo. Observe os resultados que obtivemos com os testes que fizemos aqui no Smart Lab. Veja que a melhor opção foi o uso de um produto muito barato, a ureia. Nesse exemplo, utilizamos diversas opções de hidrótopos que temos em nosso portfólio, além dessas outras opções que são comumente utilizadas pelo mercado. Em casos de formulação dessa natureza, a ureia é a opção mais econômica. Percebam que, além de melhorar muito a solubilidade, com a melhor relação custo-benefício, ainda foi o hidrótopo que menos prejudicou a viscosidade. Das opções testadas, ela é a única que não interfere no arranjo micelar do ácido sulfônico. Ela aumenta a solubilidade dos sais, sem formar uma micela mista com esse tenso ativo. Outra situação muito comum é a instabilização de emulsões diversas. Com um hidrótopo adequado, a gente consegue tornar emulsões leitosas em microemulsões estáveis, como nesse seguinte exemplo. Mais uma vez, percebam nessa tabela, com os resultados dos testes, como os hidrótopos mais conhecidos não performam tão bem. Em contrapartida, os produtos Etomin T25 e Etocuad T25, ambos fabricados pela Núrion e distribuídos pela Maclér, são ótimas opções. Estas são aminas graxas etoxiladas, que diferentemente do chilenosfonato de sódio e do cumenosfonato de sódio, não possuem grande força eletrolítica, que de modo geral prejudicam muito as emulsões. Estas aminas interagem com os tensoativos, formando uma micela mista mais solúvel, sem que necessariamente percam eficiência de emulsão. Agora, uma situação bastante extrema, mas muito comum em produtos de limpeza profissional, são formulações com altíssima concentração de soda cáustica. Aqui, tomamos como exemplo, uma formulação com 40% de soda cáustica em escamas, e 5% de Prime 125B. Essa é uma condição muito difícil de resolver, da qual não conhecemos outro hidrótopo melhor do que o Anfolac YJH40 e o AG6206, outros dois produtos fabricados pela Núrion e distribuídos pela Maclér. Foram as duas únicas opções capazes de resolver esse sistema. O chilenosfonato de sódio e o cumenosfonato de sódio, independente da concentração adicionada, ficaram turbos e instáveis. Enquanto o butilglicol acabou se comportando como um óleo, como era de se esperar devido à altíssima força eletrolítica dessa mistura. Trouxemos esse caso crítico, pois formulações não tão cáusticas, a Maclér resolve a solubilidade efetuando ajustes entre os ingredientes ou sugerindo ativos alternativos. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como contribuição técnica para vocês, no momento da escolha de um hidrótopo, é o seguinte. Dificilmente, esses produtos mais usados e mais conhecidos pelo mercado vão apresentar a melhor relação custo-benefício. Procure testar alternativas com tecnologias adequadas a cada sistema específico. Em resumo, sistemas com alta concentração de ácido sulfônico, comece sempre testando a ureia. Dificilmente você irá encontrar uma opção melhor. Mas preste atenção. A ureia em sistemas alcalinos degrada e forma amônia, gerando um odor desagradável. Em sistemas de emulsão, busque por hidrótopos de baixa força eletrolítica, baixa condutividade, como por exemplo as aminas graxas etoxiladas, apresentadas nos exemplos anteriores, o etomin T25 e o etoquad T25. Agora, em sistemas com muita causticidade, ou seja, altíssima concentração de soda cáustica, sugerimos testar o produto Anfolac YJH40. E ainda, se precisar de menores níveis de espumação, sugerimos testar o AG6206. São os dois únicos produtos que testamos até hoje que apresentaram boa performance e boa estabilidade nessas condições. Esse é um tema bastante técnico. Entre em contato com o nosso Smart Lab e um dos nossos especialistas vai te ajudar a encontrar o melhor hidrótopo para a tua realidade. Conte com a Maclér como seu parceiro químico estratégico nos momentos mais desafiadores. Até breve!